Segundo o jornalista do O Globo, Lauro Jardim, disse que as despesas acima do limite fixado para a campanha ao Senado Federal podem criar problemas para o senador Sérgio Moro, incluindo a perda do mandato. De acordo ainda com o jornalista do O Globo, as ações movidas pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, e PT, partido de Luiz Inácio Lula da Silva, contra o ex-juiz federal da Lava Jato, listam contratações que, se confirmadas na tramitação dos casos na justiça eleitoral, superam os 19 milhões de reais. Lembrando que o limite a ser gasto no período das eleições ali de 2022 ao Senado era de 4,4 milhões. O que, Rafael? Aí o Tupan, lá no blog do Tupan, falou assim, ó, dificilmente Sérgio Moro vai perder esse mandato no TRF4, Tribunal Regional... Esse é federal, né? Acho que é o TRE do Estado do Paraná e depois vai para o TSE. TRE, PR, exatamente. Porque não tem o viés político essa questão, essa ação movida do PL e do PT contra o Moro. E sim, apenas técnico, isso segundo os próprios advogados eleitorais. Chega a ser engraçado, né? Mas por que faz a diplomação, então, do cara se está tudo irregular, né? Passou pelo crivo do TRE, né? Toda essa questão, realmente, da prestação de contas. Se realmente tivesse alguma irregularidade, ele nem ia ser diplomado. Ia ser, obviamente, ali... O registro dele não estaria com as diretrizes aí, conforme a lei estabelece. Então, toda essa questão, ao meu ver, é muito mais política. E aí tem dois lados aqui, o PL e o PT querem essa vaga, né? Tanto é que alguns já se pronunciam dizendo que está à disposição, inclusive o Ricardo Barros, né? Estou à disposição aí. Então, acho que essa questão aqui precisa ser levada em conta que a cadeira ainda não está vaga, né? É do Sérgio Moro ainda, continua sendo, os milhões de votos que ele acabou recebendo. Acho que é o desrespeito ficar pensando em já tirar o outro, sendo que não tem nenhum processo. Começa agora essa situação. Tem que analisar. Acho que tem que ser pela questão técnica? Acho. E é por isso que tem um tribunal especializado eleitoral, né? É por isso que existe. É por isso que não é na justiça comum, né? Aqui, ou lá na vara federal, lá de Curitiba. É por isso que tem realmente um tribunal especializado para isso. Para que haja uma tecnicidade muito mais especializada do que as demais. Então, é isso que a gente vê. No entanto, pode ser que o TRE aqui possa não ver irregularidade nenhuma. Só que se subir para o TSE, aí, infelizmente, acaba mudando a situação. Porque daí eu vejo que a questão ali é muito mais política. E aí, meu povo, aí a gente pode até ver uma nova eleição aqui no Paraná do Senado. Ok, mas no caso, se o TRE aqui do Paraná, ele falar que está tudo certo, não aconteceu nada de ilegal. O PL e o PT podem recorrer. E isso acaba por aí ou não? Não, o PT e o PL podem recorrer ao TSE. E aí, Gilmar, a batata do Moro está assando? A batata do Moro está assando e não é de hoje. Não é de hoje. Vai lá. A verdade é essa. Porque é estranho. Alguém que tinha uma caneta forte igual tinha, que deixou um ex-presidente inelegível na época, ele agiu como cabo eleitoral do ex-presidente, até fazendo plantar aos finais de semana para que não deixasse que o atual presidente pudesse fazer campanha, proibiu, inclusive, do ex-presidente Lula, na época, na ex-presidente, na época, participar do horário eleitoral do Haddad, que foi para o segundo turno, saiu de 4% para o segundo turno. Ele tinha sido condenado. É por conta disso. Aí o TRF4 foi lá e confirmou. Gilmar, fala no microfone, por favor. Aí os desembargadores foram lá e confirmaram. Não é só o Sérgio Moro. É o desembargador do TRF4. O STJ tem ministro. O STF tem ministro. É isso. Não é só o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não condenou apenas o Lula. Entendeu? É. Acho que não dá para culpar uma pessoa só, se for pela tua opinião da culpa. Você não ouviu? Você não ouve. Você não ouve. Se eu ouvisse... Vai lá, Gilmar. Hoje, o Lula só é presidente por causa do Moro, porque ele fez errado. Ele combinou as coisas. Ele fez de uma forma errada. A verdade é essa. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Sérgio Moro aqui na cidade de Maringá. Eu fui o primeiro que entrevistou o Sérgio Moro aqui na cidade de Maringá. Quando ele vinha aqui, você ia conversar com ele, ele procurava, tudo bem. Depois ele falava que ele seria do interior. Depois ele foi embora e não falou mais nisso. Infelizmente, por ética, eu não gravei o que ele falou do presidente Jair Bolsonaro. Por ética. E depois ele estava com... Foi em off? Foi em off? Foi em off. Então, não deveria nem estar comentando isso aí, já que o profissionalismo tem que agir acima da ética. Eu falei o que quer? Só por mencionar que ele falou coisas que sejam completamente complicadas, aí eu acho que não acho interessante. Até pela ética. Não é pela ética. Se ele falou realmente no off, quer dizer que não é nem para comentar o que aconteceu. Eu não comentei o que aconteceu. Vai lá, Gilmar. Vai, Gilmar. Finaliza. Não deve ser coisa boa, né? Então, então... O Kim, o Kim, dá uma seguradinha também, Kim. Ô, Gilmar, vamos lá. Vamos lá, Gilmar. Então, ele teve problema, ele queria ser candidato a presidente, não conseguiu, entrou no caso, no Podemos, depois... Não, ele foi candidato. O quê? Aonde? Para presidente? Pré-candidato. Ele foi, pelo Podemos, não foi? Ele foi pré-candidato, mas não foi. Por dois meses. Ele fez um problema. Ele não conseguiu, depois queria sair no estado de São Paulo, não conseguiu, voltou para o Paraná. A prestação de contas dele, se você entrar no Divulga Candy, ele gastou muito acima do que devia. E o Lula? Eu estou falando declarado. E o Lula? É que o Lula não declara, né? Vamos lá. O Kim Rafael... Não, olha lá o Divulga Candy, você vê quanto ele gastou. Em lugar nenhum, eu tenho que gerar a bancada ainda. O Daniel, me ajuda, Daniel. É que você ser quem? O Daniel, salva eu, Daniel. A briga é acalorada. Está difícil ali entre os dois. Assim, o que a gente tem que discutir é, como o Kim também já falou ali, se foi eleito, se passou lá pelas contas, aí depois do cara tomar o mandato e querer caçar ele, não sei se ele fez errado, que pague a pena dele, mas não deixasse ele assumir. Agora, um cara com esse potencial de votos que teve, o Moro, recordista de voto, aí toma posse, monta sua equipe, começa a trabalhar e depois de um tempo vem, caçam ele, tudo bem, se está errado, vai lá, a justiça vai julgar, nós não podemos duvidar da justiça, né? Vamos lá. Agora, o mais estranho é deixar o cara assumir, ter novas eleições, o brasileiro já não é muito de político, aí acontecem essas coisas, uma líder já, Deltan, fora, o deputado federal mais votado, Sérgio Moro com uma votação expressiva, e aí o que mais estranha é o PL e o PT juntos, né? O Daniel, o Daniel, o Daniel, o Daniel, e vamos... O Daniel, vamos... Vamos puxar o VAR. O Sérgio Moro, ele foi ministro do... Bolsonaro. O Bolsonaro é de qual partido? Hoje está no PL. E o PL está movendo uma ação contra o... Foi o primeiro que ele moviu a ação. O Gilmar, pelo amor de Deus, Gilmar, deixa eu continuar meu raciocínio. É, chamo Gilmar no mequim, desculpa. Tá chato, Gilmar. Daniel, onde que a gente parou, Daniel? O PL foi o primeiro a pedir a cassação do Moro. Ô, Daniel, e ali na... Ainda no final do debate acalorado entre Bolsonaro e Lula, quem que apareceu lá nos bastidores para dar um suporte para o Bolsonaro? Claro. Moro? Ixi. É, a política, né? Quando a gente fala aqui da política, a gente não pode duvidar de nada, das voltas que ela dá, dos acordos que acontecem, justamente por isso, né? Acredito que o Moro, quem fez essa prestação de contas, quem fez essas coisas dele, é muito amador, né? Porque o cara perdeu o mandato, justamente por isso, é muito ruim, né? O cara ganhou no voto, ganhou na urna e ficar de fora. Tanto é uma votação expressiva. E acredito que o problema dele são os 2 milhões que ele utilizou na pré-campanha quando ele ainda era do Podemos. Então, assim, um detalhe pequeno que pode causar um prejuízo... Que não era nem o cargo agora, né? Que vai causar um prejuízo enorme. O Moro, ele é do União Brasil, né? É, mas ele fez pré-campanha pelo Podemos, pela presidência da República. E ali ele teve um gasto de 2 milhões, que não entrou na prestação de contas dele. E é por isso que ele vai ser julgado e pode ser cassado, perdeu o mandato, novas eleições. E aí vem uma briga aí de cachorro grande. Mas vamos torcer que a justiça faça o papel dela e que aconteça o que tem que acontecer. Regiane Guzoni Meister. Vamos lá, por partes. Vou fatiar um pouco essa pauta, Cariótico. Fatiou! Passo! Vamos lá? Obrigado. Hoje tá difícil, Regiane, mas eu tô tentando aqui segurar os ânimos da galerinha. Se, vamos trabalhar com uma suposição agora que sempre tá em xeque aqui na política. Se o Moro for cassado, tanto pelo TRE, tanto pelo TSE, ou se chegar até mesmo ao STF, qual que é o tamanho dessa perda pros paranaenses em representatividade contra Luiz Inácio Lula da Silva lá no Senado Federal? Pois é, começa a situação tá esquisita, né? Começou se caçando o Dallagnol, o próximo nome aí é o Moro. Fico perguntando se realmente existe alguma verdade em cima dessas contas, se existe a transparência ou não, se é porque é o Moro, se é contra o que foi visto no passado contra o Lula. Pra nós, paranaenses, respondendo a sua pergunta, é triste, porque desmoraliza todo um sistema montado, onde, querendo ou não, foi motivo de orgulho pra nós, paranaenses, onde acompanhamos, né? Pelo menos por algum momento, a justiça sendo feita. Então, é triste. Eu acho que não segue um caminho para o paranaense que ele gostaria de ver.